Olá pessoal, hoje estamos aqui no empreendimento O Parque da Cidade, empreendimento da EZTEC, com 227 metros quadrados de área, 4 suítes e 4 vagas de garagem. Então, ele fica aqui bem localizado, aqui você pode ver já as duas torres do Zetower, tem várias empresas aí, uma delas é a KPMG. Do outro lado você tem o Shopping Morumbi e o Shopping Marketplace, que atrás o Rocha-Veira. Então, são 227 metros quadrados, hoje a gente começou aqui do terraço, bem espaçoso, espaço gourmet. Aqui você tem esse acesso já à cozinha, pode fazer uma churrasqueira e desfrutar aqui dessa linda vista. Já mostra a cozinha, o empreendimento acabou de ser entregue, não tem nenhum mês. Sala espaçosa, raio privativo, esse caixilho aqui também você pode tirar, na verdade já até nivelou o piso da sala com o piso do terraço. O legal também que eu acho, além desse caixilho, essa parte aqui toda envidraçada. Bem legal. Deixa eu mostrar o lavabo aqui. O apartamento está sem energia, na verdade está sem os potes de luz, que acabou de ser entregue. Então o lavabo fica escondido, diferente dos outros apartamentos, que geralmente fica bem na entrada ou próximo dos banheiros, esse fica escondido. Rau. Social. Privativo. Vou mostrar os dormitórios agora. Primeira suíte. Essa aqui você tem acesso ao terraço lá fora. Ventilação natural. Esse espaço aqui é a passagem íntima que todo outro padrão tem. Nada mais é do que você vir lá da área de serviço e vir direto para os quartos. Suíte master, suíte principal. Aqui você já tem o espaço para um closet bem grande. Eu sei que o imóvel no contrapiso, a maioria tem dificuldade para imaginar como seriam com os móveis, mas ele é bem espaçoso, parece menor. Suíte master também com o terraço. Infra para ar-condicionado, tá? Em todos os dormitórios. Esse aqui você já tem mais a vista da torre, né? Do rocha virar. E a quarta e última suíte. Lembrando que as persianas são embutidas, então você consegue descer ela toda e impedir aí a luz do sol. Terminando, vou mostrar a cozinha. Eu falei acesso ali ao churrasqueira. E essa parte vai ficar meio escura, né? Mas aqui você tem um quarto de empregada e um banheiro, banheiro de serviço. Além da área de serviço, é claro. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Vídeos todos na terça e quinta às 19 horas. Valeu! Vídeos todos na terça e quinta às 20 horas.